O mundo inteiro está prestes a esquecer que o Thiago Parker é a mulher. Peraí, todo mundo? Alguém pode continuar sabendo? Ui, lá pro... Deixa eu tirar aqui. Pro aeroporto. Mas primeiro eu acho que eu ia assim, não é tão bom, né? Eu acho que eu vou com uma roupa mais... Ai, ai... Finalmente eu cheguei aqui. Agora eu vou ter que correr. Porque daqui a pouco provavelmente... Ai, ela tá linda. Boa. Ai, ai, vão, 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 vão. Hum, peraí. Uou, ui. Oi. Oi, tudo bem? Sim, então, eu me chamo Thiago e por favor, eu e meus amigos fizemos a inscrição na MIT. Por favor. A gente não foi aceito, mas deixa eles irem. Eles não fizeram nada de errado. Se vocês não quiserem deixar eu ir pra MIT, eu tudo bem, mas... Deixa eles, pelo menos. Hum... Não vai dar. Mas como? Vocês fizeram alguma coisa de errado. Então vocês não podem ir. Não, mas... Por favor. Eu vou tentar. Tá bom. Boa. 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 Eu tô sentindo alguma coisa. Tô sentindo... Oh. Senhora, eu acho que é melhor você fugir. Olá, Thiago. Hum, peraí. Eu te conheço? O que você fez com a minha máquina? Que máquina? O poder do sol. Na palma da minha mão. Hum... Olha, se você parar de destruir carros, eu até posso te ajudar a achar a sua máquina. Ai, se você quer assim, então vai ter... Te matar, então... Não, peraí. Peraí, peraí. Bora. O que você vai fazer? Você vai destruir toda a ponte. O seu poder... Tu tá de sacanagem comigo, né? Tu tá destruindo toda a ponte. Me dizem aqui, ó. Parece que temos concorrência. Nanotecnologia? Você superou, Thiago. Posso... Ai. Isso doeu. Peraí. Você não é, Thiago Parker. Ah, agora que eu não tô entendendo nada. Ai. Ah. Senhora. Tudo bem com você? Sim, tudo bem comigo. E... Nossa, Thiago. É... Se não fosse por você ter me avisado... Ui. Eu não teria conseguido ir mais longe. Aqui tá quase intacto, quase. Quase, né? O carro que eu ia pegar foi destruído. Mas tudo bem. É, mas você não se feriu, né? Não, não. Não me feri. Ai, que bom. Eu vou conversar sobre você e seus amigos lá no MIT. Tá, mas... Não precisa de mim. Aí pode ser só deles mesmo. Não. Eu vou conversar de você e seus amigos. Tá. Obrigada. O que? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Me proteja. Onde eu tô? Oi. Oi. Ah. Thiago. Ai. Não. Onde? Oi. Ué. A minha armadura tá comigo. Não. Então. Mas... Ele conhece um Tiago Parker. E não sou eu. Ele falou. Então. Eu achei esse lagarto no esgoto. E... Uma coisa. Vou... Testar. Você conhece um Tiago Parker? Conheço. Esse é o Tiago Parker? Não. Ah. Então. Eles vieram de outros universos. Mas como? Quando você atrapalhou o fetiço pra fazerem que todos esquecessem que o Tiago Parker é o Homem-Herai. Eles estão vindo. Mas era na ponte e a gente achou um cara verde também. Não. Ele era Norman Osborn. Morreu há um tempo atrás. Hum. Entendi. Mas... Se... A gente não completar o fetiço. Eles vão... Ver todos pra cá. Eita, prela. Algumas pessoas são boas e outras sonhas. Tá. Você tem que curá-los, Tiago. Tá, mas eu preciso de ajuda. Tá. Então, gente. É isso mesmo. E... Eu vou precisar da ajuda de vocês. Ok, Tiago. Mas pelo que eu vi, tem... Boatos de... Um cara voando. No endereço que eu vou te mandar. Tá, peraí. Aqui. Tá bom. Eu vou lá. Peri. O meu traje. Tive uma ideia. É... Beija-me aí. Tchau, doutor. Tchau, dois bichos. Ok. Tá na hora. Limpa bem, tá? Por favor. Nossa. Tá cheio de nada. Depois que acabar tudo isso, eu te ajudo a limpar, tá? Ok. Agora, tá na hora de salvar a cidade. Gente, eu tô chegando. Tá... É isso? O cara voando, será? Hum... Oi. É... Toma essa. Eita, poxa. Saiu voando. Não acertei. Ok. Então... Vou ter que tentar acabar com ele. Tiago, lembra de mim. Eu, filho de Marco. Desculpa. Mas você é de outro universo. Eu não consigo lembrar de você. Olha, eu te conto tudo depois. Mas vamos fazer um plano. Você atrai ele. E eu tento... Sei lá, cortar o fio? Ok. Vem cá, seu papão. Vem cá. Ok. Ele ficou bem grande. Agora, vai dar. Eu acho que vem desses fios aqui a eletricidade dele. Então, se eu cortar esse fio e esse... Eu acho que... Vai. Ih, perfeito. Deixa eu laver agora. Mas, gente. Eu tô falando. Vocês são... Outras pessoas. Tipo, eu não sou o Peter Parker de vocês. Sou de outro universo. Ok. Mas, gente. Vou fingir que eu não tô pelado aqui. Ah. Verdade. É... Ficou melhor? Ah, bem melhor. Tá. Então, gente. É... Peraí. Mas, assim. Vocês vão ter que ir pro universo de vocês de novo. Mas... É... Porque, assim. Eu mandei vocês pra esse universo. Ou, tipo, mandei vocês pra esse lugar. Não. Peraí. Eu quero me confundir. Pra esse lugar... Tipo, o universo ou o mato? Eu não gosto de mato. Ah. Não. Pro universo. Sim. Pro universo. Eu trouxe vocês pro universo. Eu só quero voltar pra casa. Me ajuda. Tá. Então, eu vou ter que fazer isso. Desculpa. O que você fez com ele? Eu só aprendi a relar. O que você fez com ele? Desculpa. Ok. MJ. Ned. Eu vou ter que ficar mais um tempo aqui, tá? Só pra tentar consertar... O estrago que eu fiz cortando os fios, sabe? Então, só pra polícia não falar que eu destruí outros lugares, né? Veja, nós temos um mundo novo pra conquistar. Você vai querer perder essa chance mesmo. Por favor, só me deixe em paz. Me deixe um pouco em paz. Me deixe um pouco em paz. Ah, 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 ah. Ai, ai. Peraí. Me aí? Oi. Então, sabe? É que eu tava aqui, né? E daí eu vi que uma pessoa tinha chegado. E eu acho que um daqueles caras que você tá procurando tá comigo. Brinca... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu celular ficou, mas tudo bem. Meu celular ficou, meu celular ficou, meu celular ficou. Ah, não tem problema, não tem problema. Cadê? Onde é? Onde é o abrigo? Me? Oi. Esse aqui é o senhor Osborne, Norman Osborne, né? É, Norman Osborne. Mas, por que você tá assim, senhor? Então, eu não estou perdido. Você era o cara que tava voando na ponte? Sim, mas eu tô perdido. Nesse mundo. É muito estranho. Não tem nada. A Oscorp não existe. O meu filho. O Harry. O Harry. Ei, Harry? Harry, Harry? Ele mora aqui nessa cidade? Sim. 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 Tá, em outro universo. Ih, não existe não. O Harry. O Harry. Mas, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que aconteceu? Sei, ele veio chegando aqui do nada e falou que aqui era abrigo. Perguntando se era abrigo. Eu falei que sim. Ele pediu abrigo. Mas, ele tá perdidinho. E não é perdido no mundo só. É na cabeça. Todos tão assim? É. Cada um do seu jeito, né? Tem suas memórias que não tem aqui. Cada um tá perdido do seu jeito. Ah, tá. Tchau, May. E valeu por limpar o traje. Vamos, senhor. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.